Viu uma sombra bem unida, a dele e a tua E a minha sombra já esquecida, surpreendida, parou na rua Os dois bem junto, tu e ele, nenhum reparou Que é outra sombra daqueles que tu não queres, mas já te amou É madrugada, não importa, neste silêncio há mais verdade A noite é triste e tão sozinha, parece minha toda a cidade Nem o cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça Eu não te encontrei jamais, e nestas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa, sombra que passa e nada mais Ao longo desta madrugada, a sombra da vida Mora nas pedras da calçada, já não tem nada, anda perdida Quando amanhã desce enfeitada, no sol que a procura Não sabe o quanto a madrugada, chora baixinho, tanta amargura É madrugada, não importa, neste silêncio há mais verdade A noite é triste e tão sozinha, parece minha toda a cidade Nem o cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa, sombra que passa e nada mais Nem o cigarro me conforta, nem o luar hoje me abraça Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa, sombra que passa e nada mais Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais Eu não te encontrarei jamais, e nestas noites sempre iguais